Cerca de 10 mil piauienses perderam o emprego em 2020. O setor varejista, justamente o que mais emprega no estado, fechou 2.500 lojas, uma redução de 14,5% comparado com o ano anterior. Em compensação, o setor atacadista registrou um aumento de quase 8%. De acordo com o IBGE, foram 9.853 trabalhadores que perderam o emprego em 2020. Em 2019, o estado tinha registrado 108.900 trabalhadores no comércio piauiense, o que naquela ocasião foi apontado como o maior número de contratação de pessoal desde 2007. Já em 2020, essa contratação reduziu para 99.100. De acordo com o IBGE, o comércio também sofreu grandes variações em 2020. Com destaque para o comércio por atacado e de venda de veículos. O comércio por atacado teve um crescimento de 120 lojas em 2020, comparando com 2019, um aumento de 7,89%. O comércio de veículos, peças e motocicletas registrou um aumento de 151 lojas, incremento de 10,2%. Mas houve uma queda no número de lojas no setor varejista, com 2.535 unidades fechadas. Em 2019, havia no estado 17.375 lojas comerciais varejistas, um número que reduziu para 14.840 em 2020. Para a presidente da junta comercial do Piauí, o mercado está sempre em transformação. E não foi apenas a pandemia a responsável por essas modificações. Empresas fecham, algumas fecham, motivo. Algumas porque já tem o seu próprio período de se extinguir, porque muitas vezes você coloca uma empresa, ela cumpre o seu objetivo e depois fecha. Outras porque você escolheu errado o segmento que você buscou. Mas assim, quando a gente vê uma quantidade de portas fechadas, nem sempre são empresas que faliram, foram empresas que fecharam. Elas se transformaram, elas passaram a ser um outro tipo de empresa, muitas vezes com uma outra plataforma, às vezes até mais moderna e muitas vezes mais lucrativa. E no período da pesquisa, outro fator influenciou os resultados. A importância da tecnologia em tempos de isolamento social. Com o smartphone na sua mão, você faz tudo isso. Você tem uma propaganda que muitas vezes você não vai nem pagar tanto por ela. Se você souber utilizar bem essas redes, você vai ter o seu cliente que vai lhe procurar. A segurança, porque de lá para cá também muitas coisas aconteceram que vieram a melhorar esse mercado. O Economist foi muito favorecido pelo sistema de Pix, pelo sistema de cartão e tantas outras ferramentas que vieram ao longo desse período.